Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Tem os amigos, bruto e bravo, não é nego, o louco é pouco pra eles Cada um tem o seu jeito diferente O estresse outro faz rir, foi difícil mas eu vi Isso traz equilíbrio e harmonia entre a gente Foi a presença de cada um nesse rap Não aceito o nome porque a mente humana esquece Olho no olho que a verdade prevalece Os pãos do Deus vai cobrando enquanto a gente se diverte Eu tô jogando bola e agora fazendo som Quero ver rimar na hora igual o chão e o ló Não é que isso é prepotente, eles falam que a gente se sente É diferente, eu faço a frente, é trabalhar usando a mente Eu sinto muito ao sentimental acumulado Que o sentimento é algo feito pra ser expressado Quando minha família amigos falam e nunca me calam Alguns amigos bruto, outros amigos bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo E quantos inimigos são burros e são fracos O certo é certo e não há corte errado Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo E quantos inimigos são burros e são fracos O certo é certo e não Eu vim mandar a chapa quente no refrão DJ Ruivo, Sheldinho, mãozinha na voz MC Long Mandando tremendo, sacudindo, é o mundo M E quanto eu canto, minha família responde Minha família responde, terror do microfone É o MC Long chegando no terror do iPhone Coloca lá no Spotify O MC Long que tu vai conectar no seu Wi-Fi É desse jeito, conectando o sistema É o MC Long, parrui, valor e a morena Nós vamos dominar o terror do ecossistema É o MC Long causando e vai dar problema Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo É o terror do microfone, não abalou eu não me calo E se abalou eu me calo É desse jeito, é o MC Long, gola do chapa quente no máximo E meu respeito na tranquilidade, na calamidade É o DJ Ruivo, nós tamo estremecendo o batuque É o mundo, é o mundo que nós dominamos E tá comigo, os meus amigos é bravo Mas são os meus amigos E os meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo E quanto os inimigos são burris, são fracos O certo é o certo e não há córdia, gado Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo E quanto os inimigos são burris, são fracos O certo é o certo e não No dia a dia você sabe como é O bonde é pique, só tem guerreiro de fé Estilo de vida chama a atenção das mulheres Mas lá no mangue pra colar é só quem é No dia a dia você sabe como é O bonde é pique, só tem guerreiro de fé Estilo de vida chama a atenção das mulheres Mas lá no mangue pra colar é só quem é Nós tá na pista lado a lado, com os aliados Manda uma rima num freestyle improvisado Que especa o bonde arrumou nada, nós tá treinado E se mexer com nós é só dum-dum-de-aço Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo No dia a dia você sabe como é O bonde é pique, só tem guerreiro de fé O bonde é pique, só tem guerreiro de fé No dia a dia você sabe como é Alô DJ Ruivo Tesouro do mangue, pica do bagulho É tipo o amor, é simpia Os amigos são justas Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo Daquele jeitão, não tá ligado não Meus amigos é bruto, meus amigos é bravo O dia a dia você sabe como é Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui youtube.com.br Ha ha, Becca G Obrigado.